Eu fiz um, esses vídeos agora, anterior, porque aconteceu comigo esses dias, com o meu caso é só trabalhar, meu caso é só trabalhar e ficar na minha casa. Quem quiser achar eu, é só vir pra minha casa. Aí houve uma conversa que eu não tava parando em casa, uma colega minha me cercou e falou ó Jorge, você tá só viajando e tal, você não tá ficando em casa? Eu falei não, esses dias chovendo eu fiquei em casa. Mas, quer dizer, eu fiquei uma semana em casa, fazendo vídeo, postando vídeo, eu fico em casa. Ah, mas tá a conversa aí que você tá viajando. Eu falei não, não tá viajando não. Se quiser correr de mim, é só vir pro meu serviço, é só ir pra minha casa quando eu tô em casa. Quando eu tô em casa, eu tô no serviço. Meus dois lugares ficarem, é em casa e em serviço. Se eu trocar de serviço, outro serviço. Ah, mas então eu falei, não, eu já sei o que que é isso. Isso daí é conversa de doido. A pessoa vê você e sai falando.